Pessoal, eu tô aqui com o Ivan, da Copermista, e o que eu vou fazer é uma denúncia, porque isso me chocou, tá? Nós estamos aqui com essa mesa maravilhosa, com essas verduras lindas, frutas, verduras, legumes. E aí, o Ivan me contou que as cooperativas se entregam nas escolas. Conta, Ivan, o que aconteceu? É, a maioria dessas verduras voltaram hoje, porque ontem era dia de entrega na escola, por só as verduras disseram que tá inacto ao consumo, com medo de trabalhar um pouquinho a mais, né? Porque, vamos pegar o exemplo dessa cebolinha. Qual o defeito? Dessa salsinha. Qual o defeito? Só que mandaram negozando e dizendo que não tava apto ao consumo. Igual a cenoura, também é um exemplo. Isso aqui eu tirei hoje de manhã dentro do caminhão que voltou, né? É apto ao consumo, tranquilo. Mas nós temos um problema, porque tem algumas pessoas não querendo trabalhar dentro da secretaria e quer atrapalhar a vida da agricultura familiar. Tem até, assim, a denúncia de que tem merendeira que prefere esses produtos já industrializados, que abre um saco, tira um biscoito, joga um leite, faz uma vitamina e não quer necessitar o trabalho. Por exemplo, descascar uma abóbora, descascar uma cenoura. Diz que esse brócolis aqui tava com um paulo muito grande. Gente, pra quem não sabe, você aproveita tudo, tudo do brócolis, o caldo, as folhas, faz sopa. Isso tudo é alimento. Nós não podemos entender e aceitar. Como num país como o Brasil e com esse tipo de alimento tão perfeito, tão fresquinho, alguém pode devolver, dizendo que ele é impróprio. Eu quero, assim, dizer que como deputada federal, uma das minhas funções é fiscalizar pra onde vai a verba federal. E esse dinheiro que foi colocado aqui pra ir pras merendas das escolas é um dinheiro do FNDE, é um dinheiro federal. Então a gente vai fiscalizar, viu, Ivana? A gente vai ficar atento, nós vamos visitar as escolas, conversar às vezes com essas merendeiras, né, pra que elas tenham essa consciência da importância, da riqueza desse alimento pras nossas crianças. Nossa, e hoje a deputada vai levar um brócolis recusado pra escola, viu? Fazer a feira, já. Gente, um abraço, obrigada. Nossa.